Adorar é o que não, e nada pode calar Uma dor é a dor, não existem prisões Que contenham a dor Fiquei de adorar, Senhor Aleluia! Eu quero cumprimentar a todos com a nossa, Senhor Só quem está feliz aqui nessa noite, levanta a mão e dá um glória a Deus Vale para a pessoa do seu lado e diga assim, Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Eu quero louvar com você, eu quero louvar com você Não importa quem você é Não importa o que você tem Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando aceitar Mas a tristeza e desespero te fizeram chorar Não importa onde você foi Se a escuridão e diga assim, Ele não desiste de você Ele não desiste de você Eu quero cumprimentar a todos com a nossa, Senhor Tá bonito pra glória a Deus Tá bonito pra glória a Deus Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Pode ser se você vai Tentando acertar Mas na árvore desisteu Te quisermos chorar Não importa pra onde você foi Se desgordando, não deixe Enervar o seu passado E não desiste disso Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele se importa com você Você crê? Dizem que você está louco aí Você crê? Ele se importa com você Ele se importa com você Ele se importa com você Não importa pra onde você foi Ele não desiste Ele se importa com você 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 Tchau, tchau.